Fala Youtubers, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Jay Carlos JC, trazendo mais um vídeo para vocês. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês Mr. Hoops Playhouse Beleza, que na tradução do jogo é o Tiasmo do Sr. Ripple. Estou trazendo este jogo novamente, especial de Páscoa, o mesmo onde nós estamos já viu, e espero que você goste do jogo, ok? Na quinta, no quinto capítulo, na quinta parte de Mr. Hoops Playhouse. Para você que está se novo no canal, se inscreva, para novos direitos e notificações para todos, para que vocês possam ficar falando de tudo o que acontece no canal, beleza? Cada vídeo novo comporte no canal, você será a minha pessoa se notificada de tudo o que acontece. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para todos, atenção no próximo vídeo. E vamos jogar mais um Mr. Hoops Playhouse, ok? O jogo do coelho de tricô da garotinha Ruby do mal. Conquistas, né? Parei aqui nessa parte aqui, onde tem que encontrar a conquista da Incendiária, né? É o nosso último vídeo, tá? Na quinta, no quinto capítulo, na quinta parte, né? Conquistas, beleza? Então, bom encontrar essas duas últimas conquistas nesse jogo. Não sei se outros youtubers desbloquearam essas conquistas, mas eu aqui mostro para vocês com muito prazer. Linguagem. E aqui são as linguagens onde o jogo é reconhecido nos países inteiros do mundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, que é o nosso português Brasil. Sete, oito, nove, dez, onze. Estou apertando aqui, não tem, tá? Estou aqui no português, porque eu sou português, né? Novo jogo é para a gente iniciar o jogo, mas não quero, né? Vamos apertar aqui o toque. Tóquio. Objetivei, encontre fitas. Tá. No vídeo passado, meus amigos, encontrei um robôzinho bem aqui do lado, olha. Aonde a garotinha Ruby está, né? Na segunda fita, bem aqui, olha. E no primeiro, eu encontrei uma porta do lado da árvore de Natal. Lá que vocês viram. Uma porta lá onde eu vi um montão de olho. Para quem não viu o vídeo, que é só no estádio aí a qualquer momento. E aqui o coelho está andando, velho. Está com o olho preto, tá? Beleza? A garotinha cansa muito rápido. Faz parkour. Ok. E aqui, meus amigos, eu encontrei a incendiária. Bem aqui, olha. Tá? Aonde está essa fita aqui. Mas não vou pegar essa fita, porque eu vou estar revisando esse terceiro agora. Se tem alguma conquista de algum item. Beleza? Aqui também desbloquei um lugar, né? Eu acho que foi na primeira fita, mano. Se não me recordo, mano. Agora está revisando aqui, porque me matou a curiosidade de saber disso. Esse telefone aqui só vai tocar na quarta fita. Já estou ciente disso. Não vou demorar muito aqui, porque eu quero saber se tem alguma conquista aqui. Olha só que coelho que eu trago para vocês, né? Olha só que coelho que eu trago para vocês, né? Olha só que coelho que eu trago para vocês no canal, velho. Olha como eu sou bonzinho com vocês. Coelho que não é nem meu, mano. É da rubra. Ok. Vou tentar falar um pouco menos que está começando a ter barulho aqui na roda de casa. Aqui, meus amigos, olha. Na terceira, né? Tem uma porta aqui. Já desbloqueei já a conquista. Está aqui, olha. Olha como o olho me segue, mano. Fica fixamente olhando para mim, olha. Bem bizarro isso, né? Beleza, então esse terceiro foi da porta, né? Mas, por via das dúvidas... Olha lá. O coelho vai lá, rápido, não está. O coelhinho vai lá, velho. Vou fazer a barulha para ele vir para cá. Não gosta de fazer, mas ele vai ter que ir lá. Adiantou de muita coisa, não? Não, eu consegui passar, velho. É muito difícil eu passar aqui. Beleza. Eu tenho medo de pisar nesse brinquedo, velho. Vou deixar essa risada, né? Deixa eu ver se ele vai passar para lá. Ok, mano. Tenho visão dele. Beleza, bora pegar a quarta fita. Não quero morrer nesse vídeo. Aquele olho ali, mano, indica que ele está perto, né? E aquele raio ali indica que a menina tem que correr. Ela tem que correr não. Ela corre o que ela quiser, mano. Eu estou controlando. Correto é dizer velocidade dela. Se fosse um adulto, eu corria, mas não se cansava. Ele está muito feio, mano. Ok, eu morri. Ele também teve que morrer, velho. Beleza, foi até bom morrer porque... Eu volto desde aí. E não tenho um porquê revisar toda a casa. Não tinha nada mesmo, né? Então pega a quarta fita. Essas fitas eu não vou nem ler, mano. Ali no primeiro vídeo. Vou deixar nos cards aí. A qualquer momento vai aparecer aí. Sem eu falar. Objetivo, enquanto e fitas. Primeiramente, eu venho aqui. Estou ciente já disso. Ok, nada. Quando for na cozinha vai aparecer a mãozinha do coelho, mano. Não se assuste não porque você já viu ele. Não porquê se assustar. Esse daqui é o aniversário, não sei de quem. Não sei se é da Rubra, se é do pai, da mãe. Deides, Jenna. De 18 de abril, acho que é da Rubra. Beleza? Não estou com medo. Acho que não tem o mesmo vídeo que me caguei de medo aqui. Beleza. É na quarta fita onde o telefone toca. Quem é que liga? O Mike. Aí acontece alguma coisa com o Mike. Não sei o que foi que aconteceu com ele. Mano, se ele tiver filha, mano. Se ele tiver um coelho, ele dá mesmo a... Esse mesmo coelho que a Rubra tem. Tá lascado. Aí, fôlego. Entrar no quadro dos meus pais. Esse arranhão aí foi a minha primeira expressão que eu tive. Depois que eu entrei aqui. Ok. Não quero morrer porque eu não quero botar tudo aquilo de novo, mano. Beleza? Também não sei dizer onde é que está o coelho. Aqui já é a quinta fita. Mas eu não vou pegar. Quase, mano. Estou tão triste. Ele está mais esperto agora. Não vou conseguir pegar a conquista. Não vou conseguir pegar a conquista direito. Quem não sabe, a vozinha dela morreu. Encontro-segredo. Nem vi o que estava aparecendo na janela, velho. Apareceu muito rápido. Nossa, velho. O que foi que apareceu ali? Janela aberta. Apareceu mais um monstro ali. Tem nada no meu quarto, já vi. Gente, vocês viram, mano? Beleza. Mais um segredo de Vendado. Agora só falta o último para acabar o Gameplay. Ah, não. É para cá, mano. Fica para cá. Ok. Ai, gente. Já veio o coelho. Olha lá, mano. Tem que eu morri, velho. Beleza. Pelo menos eu juro o que é a conquista. Beleza. Liga aí, Mike. Hello? Ruby? É Mark, é o próximo doido. Tudo bem? Eu estou tentando chamar por horas. Hello? Ruby? Ai, gente, caramba. É que eu tô mãozinha. É que eu tô com a mãozinha. É que eu tô com a mãozinha. É que eu tô com a mãozinha. Ruby? É Marc, da próxima. Tudo bem? Eu tento chamar por horas. Olá? Ruby? Você quer ver de novo a conquista, mano? Tô curioso pra ver também. Eu vou ficar fixamente. Não vou nem riscar, mano, porque aparece muito rápido. Beleza? Olha aí, ó. Viram? Parecia um tigre, mano, junto com algum outro bicho, que eu não sei o que é. Parecia um tigre, mano, junto com algum outro bicho, que eu não sei o que é. Viu? 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 Ok, o objetivo foi encontrado Ah, a quinta fita é isso daqui Talvez não dê pra vocês É alguma coisa que É alguma coisa que a escrever vai ir Eu falo no referente a esse coelho Beleza, ele tá me marcando aqui, velho Não quer deixar eu sair Conquistei, eu já desbloqueei Agora bora encontrar a conquista da incendiária Beleza, aqui minha janela tá fechada Muito estranho isso Ok, mano, bora ver qual é esse quinto aqui Eu não sei se esse quinto é aquelas letras na parede Tudo indica que é E a última fita, meus amigos, tá no quadro dos meus pais Que eu tenho certeza que vai aparecer a aranha do monstro Mas antes de eu ir lá, mano Não dá pra ligar, parece a mãozinha, mas não liga Ok, consegui Não dá pra ver essa porta ainda, tá muito estranho isso Vocês viram, eu já ia correr Ok, quarto dos meus pais Quarto de jaguarão, já caiu Nossa, mano, ficou fudinho demais, velho Beleza, fiz bem bem aqui, não tem nada pra cá Agora bora no quarto dos meus pais agora Agora sim Incendiária O que que é dizer essa incendiária, velho? Olha esse bicho aqui, ó Fazer um novo, mano Vocês viram o tamanho do bicho? Foi ele que fez essa reunião aqui Bora pegar a quinta fita, não tem nada de estranho aqui Madinha Pegar a quinta E aí, gente, eu baixa a chave Aí vou ter que revisar toda a casa de novo Pra me ter certeza se não tem nenhum item, mano Depois eu peguei o fluido de isqueiro Eu peguei, mano Vocês também lembraram, né Do vídeo passado Peguei o fluido de isqueiro aí Chegando na reta final do jogo Beleza, não tem nada Eita, aí Ai, não morre, não morre, não morre, não morre Não morre, meu Deus do céu, não morre, velho Ai, velho Beleza, vai pegar essa chave logo, vai Cadê o som do jogo? Nossa, mano Cadê o som do jogo? Esse jogo tem mania, mano De a gente morrer? Não tô conseguindo escutar nada, velho Vem aqui, Luiz Isso Olha como tá baixo de novo Essas partes eu vou cortar, meus amigos Só pra não ficar grande Agora tá alto Calma aí, mano Eu não posso morrer com esse coelho, mano Morri até demais com esse bicho Ok Ok Não posso morrer com esse bicho Ok, não tem nada. Beleza, só tem um pouco de paciência. Ah, ele bate embora. Marcando aqui. Ah, ele bate embora. 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 Ah, ele bate dentro. Ah, ele bate para lá. Ah, ele bate embora. Ah... da incendiária? Claro que é, né? Beleza, tô clicando aqui no telefone. Bora ver se é isso mesmo, mano. Porque se não for, vou ter que trazer outro vídeo, meu irmão. É o jeito. Não é, velho. Cara, não é, velho. Não tô acreditando que não é isso. Agora eu vou um pouco mais pra frente. Aqui é minha avó, né? Mas não é minha avó, é o coelho. Vózinha, mas eu pensava... Acho que eu vou ter que correr o coelho. E aí não é, morre, 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 morre. Eu queria saber, não sei o que fugiu desse corredor. E aí não é, morre, morre, morre. final mestre da fuga, conquista desbloqueada, mestre da fuga, clique conquistas beleza meus amigos, essa incendiaria está muito difícil está muito difícil porque eu não consegui encontrar, vocês viram que eu estava revisando toda a casa, não consegui então fica só com uma conquista da janela da ruby um negócio estranho que apareceu lá do lado de fora com a janela aberta bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado do jogo Mr. Ropes Playhouse, vou estar trazendo ele no próximo vídeo, vai acabar acontecendo que vai ser 6 capítulos encontrando a conquista do jogo Mr. Ropes Playhouse incendiário blue baby bull, o que quer dizer esse baby velho, vou pesquisar no google para saber será que é boneca? baby de bebê? não sei vou estar vendo isso, vou clicar no novo jogo, mas no próximo vídeo desbloqueando esse modo de incendiário quero saber qual é, essa nova conquista desse jogo vou ficando com ele aqui, muito obrigado a todos vocês fiquem todos com Deus, e é isso meus amigos, não tenho muito o que falar desse jogo o jogo simplesmente é incrível, é bacana, é bom cheio do jogo enfim, só terminando de avaliar os jogos tudinho né, dar um feedback com ele todos zerados, isso demais, ok? esse foi mais um jogo, Mr. Ropes Playhouse, espero que vocês tenham gostado muito obrigado, agradeço a todos vocês, fiquem todos com Deus Feliz Páscoa e até mais!